Aqui é frio também, mas acho que é um padrão. Mas ele é bom assim, do jeito que é frio. É, porque como ele é um sanduíche de salada e tal, se você colocar quente a salada fica uma bosta. Por ele ser de salada, ele não pode ser quente não. Dependendo do lanche tem que ser quente sim. Sim, sim. Sim, mas aí é outra pegada, pô. O Subway é outra pegada, não é hambúrguer. Assim, não, não. O que eu tô falando é, o Subway você pede aqui na minha cidade, ele vem quente. Se você vai pedir no centro de São Paulo, ele vem frio. Oxe, então é estranho isso aí, porque o meu sempre vem um... É, às vezes ele vem um pouco quentinho, mas não é tudo. Acho que até que nem ele dá. Se eles deixam o tempo certo no forno, ele fica muito bom quando fica aquele croc-croc no forno. Ficou muito gostoso. Você está assistindo Papo de Gordos, ao vivo. Já estamos em live, hein? Não chega o nosso que tá aqui não, hein? Mas vai chegar. Chegou a mais lá, ao vivo. Vai chegar. Olha aí os gordos debatendo sobre comida. Ainda bem que nem chegamos na parte do canibalismo ainda. Mas falar de comida é bom demais, né? Você ia falar de carne de porco, que o Luciano come porco, né? Eu come porco, sim. Então, você come... Quem é que não gosta de carne de porco? Você come seus irmãos, Luciano? Eu come tuirão que vai sair. O quê? Opa! Opa! Começou muito bem, hein? Ô, Luciano, é pior que eu já fiquei doente por ter comido carne de porco. Pensei que ele ia falar, já fiquei doente por comer minha irmã. E é isso, Heavy. Eu não penso nessas promiscuidades que nem você, não. Promiscuidade. Ah, bichão. Ah, pô. 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 Mas, então... Ai, ai, ai. Tava sendo muito pergulente por ter comido carne de porco. Ai. Uau. Tem um novo áudio aí, né? Vem aí. Quando juntar a galera aí. Novo áudio do palhacinho. Ah, Luciano, por falar nisso... Ah, mas você não vai querer ligar pra ele, não, né? Você já importunou ele demais por hoje. Eu tô perto do celular, pô. Não sei nem como eu ligar pra ele. Sabe por quê? Porque hoje é dia do palhaço. Dia 10 de dezembro. Olha aí. Tá vendo? Dia de descabelar o palhaço. Nem ele sabe. Eu duvido. Olha só. Dia da TV Maré só. Ó. Será que... O que é que tá com o PC aqui? Gutem? Portugal não tem, né? É. Ô, Gutem. Liga pro palhaço, Gutem. Eu passo o contato pra tu. Não. Muito obrigado. Olha. Ah, meu Deus. É. Eu chamei o... Eu chamei o José, Luciano, pra ligar. Mas até agora ele não respondeu, não. O elenco tá muito estrela, né? Ultimamente. Manda aí pro Manu. Se puder, bota... Me dá o número aí que eu dou um jeito pra ligar e botar vocês aqui. Posso, Marisol? Mas quem que vai falar? Vocês... Será que não dá pra botar pra vocês falarem, não? Quer que eu fale pra ele? A não ser que... Ô, Ronald. Eu faço o seguinte, Ronald. Você vai pegar... Vai ligar pro Chapuleta. E adiciona o Marisol no Zap. Na chamada do Zap. Mas como é que eu vou falar com ele se eu tô bloqueado por ele? Mas você pode falar com o Ronald. Se o Ronald fez a ligação, você pode falar com ele. Ah, é? É. Então dá certo. Vamos tentar aqui. Tá, se fala assim, ó. Alô, é o Chapuleta? Aqui eu sou o secretário aqui. Fala aqui com uma pessoa. Aí você me coloca. Você é o secretário do Marisol. Tem que botar o PC. Mandei aí pra você. Vai, Ronald. Cuida aí. Pronto. Cuida, cuida. Já vamos... Calma, calma. Já vamos ligar pro palhaço Chapuleta logo no início do programa. Hoje é o dia do palhaço. É, aí. Agora o nível tem que subir. Tá muito pouco aí. É, eu vou twittar. É, liguei a câmera. Calma. Cadê o número? Cadê o número do Chapuleta? Cadê o contato? Cadê o contato também? Cadê o número da Chapuleta? Ih, não chegou ainda. Ah, chegou, chegou. Beleza, esperei. Chapuleta. Ah, peraí. Calma aí. Aí é pra eu botar o Marésio na cal, é? No WhatsApp? Isso, você liga pra ele. Quando ele atender, você coloca o Marésio na cal. É, quando ele atender, você fala. Eu sou o secretário aqui. Fale aqui com uma pessoa. Só isso aí. Só isso aí me fala. Secretário de... Não fala da onde, não. Não fala nomes, não. Senão ele vai... Secretário de Cultura. Tá, tá. Vou arrumar parafernalha aqui já. Eu ligo pro Chapuleta. Parafernalha? E o Porta dos Fundos? Quem que vai arrumar? Bom dia, Brasil. Daqui a pouco eu falo com vocês. Deixa eu só tuitar aqui. Ô, DJ Van. Pois não. Posso colocar o link do... Do... Do Patrimônio Vivo lá no chat? Ah, vamos votar nele. Vamos? Coloca aí. Coloca aí que a gente vai votar no palhaço. Pode mandar. Bota aí no Chapuleta. Daqui a pouco eu explico pro Brasil. Deixa eu só tuitar aqui pra chegar todos os cornos. Já excluíram essa porra. Manda pra mim aí. Vou mandar pra você, Marcelo. É o quê? Ah, tem que... É PS, não tem que estar, não. No Zap, Marcelo. Hum, peraí. Cadê o... Cadê a foto? Pediram F2, Maré Sol. Opa. José Filho da Puta! Calma aí. Daqui a pouco eu dou atenção para todos. Tem Maré Sol pra todos. Night bot banindo o Senna, né? Cadê a foto da Rinha? Achei. Pronto. Fala, meus queridos. Olha. Bom dia. Boa tarde a todos. São Eduardo e Melo. Todo mundo tá aí já. Cadê? Os de sempre, né? Os de verdade. Eu sei quem são. Xereca Furiosa já chegou mandando um belo par de seios enormes no chat. Live atrasou. Olha, o Prime Gold disse. É, mas eu não lembro de ter te chamado pra ser o meu relógio não, meu querido Prime Gold. Ok? Você é o meu diretor? É? Tá até as tampa? Tá até as tampas? Eu já dei o cu, falou. Tá até as tampas, viu? Tá até as tampas, viu? Hoje é o dia do palhaço e nós vamos ligar pra ele, o nosso palhacinho Chapuleta. Tá disparando aqui, gente. Tô configurando. Já já tô configurando o Chapuleta. Diga. Xereca Furiosa falou ali. Lucena, tá pedindo o número do cartão de crédito. Devo colocar? Não, não. Isso aí não é nada de maracutaia, não. Isso aí é... Esse site não é seguro. Eeeeee... Eeeeee... Puta puta que pariu. Eeeeee... E aí, tá aqui, ó. Não seguro. E aí... Tá pedindo pra baixar cavalo de troia.pk. É pra baixar? Por que que o arquivo tem 40 GB aqui, hein? Pra baixar. Porque é a foto do palhaço que pesa tudo isso. A Vasco tá pitando aqui já, hein? Ih, tem que colocar CPF e tudo, né? Hum... É. Perdeu o meu voto, palhacinho. Você vota aí na prefeitura. Se for... Você bota aí prefeitura, traficante. Perdeu o meu voto, palhacinho. Muita burocracia. Cadê o gerador de CPF? É pior mesmo. Eu tinha me esquecido. Gerador de CPF. Aí, ó. Não precisa votar mais não, tá bom? Nossa, porra, contai. Palhaço não merece tanto assim também, não. Meu tempo. Eu não tenho tempo não, palhaço. Tô pela estampa, vice. Não é assim que você fala? Seu palhaço miserável. Tô pela estampa. Aqui, ó. Tem lotes disso. Tá indo pra baixar um tal de Chromium aqui. Pode baixar? Olha aí, ó. O Luciano encontrou com ele hoje, Brasil. Palhaço Chapuleta. Olha só o que que ele mandou. Olha aí, ó. TV Mareçol. Ha, 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 ha. Aí dentro. Uau. É o nosso jogo. Mareçol! Tá aí, tá vendo? Você não entenderia, né? A risada do nosso querido palhaço. Boa tarde, Mareçol e elenco. Boa tarde, mandioca. Tudo bem? Aí dentro. Ha, ha, ha. Uau. Boa tarde, Wanderlei. Vamos ter farofa da Mareçol? Apenas mais um tá perguntando. Vamos fazer a farofa da Mareçol? Vamos, vamos? O Luciano vai comer tudo. É, o Luciano não é pra comer, não, Luciano. Eu vou comer tua mãe, aquela raparinha. E o José vai cheirar a farofa. Não pode colocar dado falso, não, hein? Eu não saio. Ih! Já fiz 45 votos para a tatueta com gerador de CPF. Eita porra. Agora ele ganha. Eita, ele pute em sapato. Olha, DJ Ganja disse que o Luciano é o John Goodman. Sou, vim com tua mãe também. Não, procura aí, Luciano. Olha quem seguiu aqui. João Bodybuilder Bundeador. Seja muito mal ouvindo. Tá cabum, né? Daqui a pouco, Rinhas de Galo, a famosa Rinhas de Galo com o chat. Aquela que todo mundo já conhece. Estamos esperando o nosso secretário, Ronald, conseguir ligar pro palhaço Chapuleta. Eu acho que em cinco minutos a gente vai conseguir ligar pro Chapuleta. Nossa, você tá ligando pra telefonista, hein? É que ela tem que ligar no canal pra assistir a Copa do Mundo. Tá procurando nas páginas amarelas? Ah, eu posso aproveitar aí pra perguntar pro chat. Me indiquem cadeiras boas pra comprar. Cadeira de escritório, game. Eu vou indicar aquela cadeira do bolo. Você escolhe qual? Ah, escolher a do bolo, ó. Então você cai de cara na pica? Pimpinela disse, bora que hoje eu tô livre de aula. E a loja, Pimpinela, como foi? Foi um sucesso de vendas a sua loja hoje de manhã? Como foi, hein? Cadeira de roda. Pior cadeira de roda é confortável. É, os e menos, né? É o mínimo pro aleijado. Um pouquinho de conforto. Porque ele vai passar o resto da vida ali. Uau. 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 Pimpinela, foi, ainda tô nela. Você ainda tá na loja, Pimpinela. Caralho. Já fiz tanta coisa nesse período aí. Caguei duas vezes, almocei. O que mais? Pimpinela, trabalhador. Assisti novela. Já fiz tudo. Bateu uma. Não, isso aí eu não. Isso aí não, Luciana. Por favor, viu? Pensando nela. O negócio de masturbações, isso não é comigo, não. É com o Matthew aí, que é viciado. Quatro por dia, ele disse. É, pior que ele fala. Barra que eu bato quatro por dia, né, barra. Dart disse. É meu. Isso é meu. Ok. O que você tá falando, meu querido? Lá vem os esquizofrênicos. É meu. Me dá. Me dá. É meu. Uai, o doido. Eu quero gozar. Bora, Ronald. Cadê Ronald? Quero cagar. Estamos esperando o secretário Ronald. Calma, calma, meu querido. Calma. Já calma aí, doidão. Vai sair. Mas que demora pra digitar uns números, hein? Os números eu já tenho em mãos aqui. Eu tô arrumando a estrutura pra poder sair a comunicação de vocês. Estrutura? Você tá construindo a Telemar? A Telemar. Você tá reconstruindo? Que demora. Ai, Jesus. Cadê? Vambora. Me ajude. Dudu, mas já tá atrasado nesta merda e deixa tudo pra última hora. Vai tomar no teu raro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje não tem hora pra acabar, não. Não tem hora não. Ó, o maciota pediu F4. F4? Nem sei o que é que tem. É isso. Pronto. Astrid Feldens assinou o Maresol. Silêncio. Astrid Feldens se inscreveu no Maresol Premium. Maresol. Gemidinho. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Astrid Mencional, bola do meu saco. Seja muito bem-vinda, tá? Coronavírio Vivo pediu F6. F6? O que que tem? O auditório já sabe. F1 é o quê? F1. Ah, é a página de ajuda, Luceno. Olha aí, ó. Ajuda com ópera. Tá precisando de ajuda, Luceno? F3 aí, Mares. F3. Nada. Tá vazio, ó. Ah, tem um botão desocupado. Preciso maior. F3. Ah, eu sei por quê. Porque no Eurotrunk eu preciso do F3. Aí tem que ficar desocupado. F6. Já falou, já apertei. F11 ali, ó. Eu já apertei o F6? Alô, alô. Alô, quem é? Sou eu. Eu quem? Ronald. Oi, Ronald. Que voz é essa? É que eu tô no computador. Tá dentro do computador? Alguém salva ele aí. Como é que você entrou? Caraca, eu tô no computador. Pois não. Irra. O que eu te faço com o Jose? Alô, alô. E agora? Tá me ouvindo? Pergunta de novo, Marcel. Então, gente. Eu vou ligar pro Chapuleta agora. Pergunta de novo, Marcel. O que eu te faço com o Jose? O Melissa Jose. Tudo pronto, Ronald? Tudo no ponto, doutor. Vamos lá. Aí, tá vendo? É muito isso aí, hein? Ele que ligou lá na Claro. Pediram F7 ali, Marcel. Você tava colocando crédito, né, Ronald? Ele não tá online. Ué, mas e daí? Liga. Foda. Ele vai ver. Tá bom. Tô ligando, tô ligando. Tô ligando pra você. Aí, vamos ligar pro palhaço Chapuleta. Não tô ouvindo aí? Hoje, dia 10 de dezembro. Pera aí, silêncio aí, pô. Ah, você tá mandando o apresentador fazer silêncio? Que alô! Olha, o programa do Ron. Oi, né? Oi, é? Vai logo, vai. Silêncio aí, pô. Senão ele vai ouvir. Pera aí, tá chamando. Boa tarde, seu Chapuleta. Tudo bom? Eu vou botar aqui porque tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Alô? Alô, oi. Opa, tudo bom? Tudo bem, meu querido. É o palhaço Chapuleta? Oi, Rafa. Oi, tudo bem? Aqui é o Rafa, da TV Manchete do Paraná. E a gente tá te ligando aqui porque hoje é o dia do palhaço, né? Ei, meu querido, tudo bom? Oi. Oi, é Rafa. Oi. Tô falando. Não lembra de mim, não, Rafa? Não, eu tô vendo, tô falando, tô vendo. Então, quero te parabenizar pelo dia do palhaço. Você que é o melhor palhaço deste Brasil, tá bom? Nós todos aqui da TV Manchete adoramos o seu trabalho, meu querido palhaço. Queremos você aqui um dia. Viu? Ok. Ok? Vem quando? Vem quando. Vem, meu querido. Quando é que você vem pra cá? Oi, sou eu, Rafa. Mas, ô palhaço. Você tá pelas tampas? Tá bom. Ok. Você tá pelas tampas? Hein? Você esqueceu aqui a tampa. Desligou. Ah, palhaço não sabe nem se comunicar. Esse palhaço... Tá passando por nada, velho. Ai, pra puta que pariu. O palhaço tá desumilde. Aí, ó. Eu não vou morrer aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, palhaço. Nem agradeceu ao dia dele. Esse time desgramado. Nunca mais eu ligo. Tá vendo, Luciano? O sucesso sobe a cabeça, não é? Ai, falei que era da manchete e ele cagou pra manchete. Foda-se, palhaço. Foda-se. Vou te descabelar, hein? Agora vamos. Vamos começar o programa. Obrigado, meu querido secretário Ronald. Opa! Senhor Underscore e Scrim assinou uma resa ao prêmio. Como eu faço pra apostar o meu monza num galináceo? Senhor Scrim, como eu faço pra apostar o meu monza num galináceo? Hum... Primeiro você tem que penhorar, né? O monza. E aí você pega o valor que você recebeu. Troca por Atumalacas, que é a nossa moeda. E aí você consegue apostar, ok? Ou então você compra bits, né? Compra tudo aí. O seu monza troca tudo por bits e manda aqui. Beleza, meu querido? Dudu disse que demora. Ô, Dudu, você tá com a mãe na zona, né? Pra tá com tanta pressa, seu merda. Então vamos começar. Vamos lá, agora sim. Roda a querida abertura. Sinta pressão, neném. Tchau. 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 E já chega com o Prime do Del Santos. Por pouco, hein, Del Santos. Quase que não aparece, ó. Obrigado, meu querido. Ao vivo para todo o Brasil. Ah, pra você, Del Santos. Já estamos aqui na Arena Maressol. Tá de noite aqui no Rio Grande do Norte, como vocês podem ver. Aí. Anoitece. Aqui. Olha que céu estrelado, lindo. Muito bonito. Veja aí o nosso logo. Olha só. Maressol! Maressol, no céu. Ih, lá vem, olha um OVNI ali. Já vamos começar, então, com o nosso querido URG. Smalls Tunderscore PP Underscore 99 D1 Subs para a População. Obrigado, Smalls. Sempre contribuindo com subs de presente. Agora foi para o Lincoln Carvalho 77. Tamo junto demais. Olha aí. Já estamos aqui. Chove nesse momento em Natal no Rio Grande do Norte. No dia do palhaço. Aqui são as lágrimas do palhaço que caem. Tears of a Clown. Olha só. Aqui. Palhaço Chapuleta é assim, pra quem não conhece. O nosso grande palhaço que a gente ligou pra ele agora há pouco. Cadê a risada dele? Fala, meu querido Samuel. Tudo bem? Deixa eu ver aqui os meus comentaristas. Todos mutados. Olha só que lindo. É porque você estava mutado, né? Como é que a gente ia falar? Como é que vocês não conversam entre si, não? Estou tomando água. Vocês estão brigados, né? Não. Estão dizendo feliz dia, Mareçol. Obrigado. Hoje é meu dia. Quem é que faz o palhaço ouvir? Ih, esses áudios cagados aí, hein? Vou expulsar. Vai começar a expulsar. Cadê o humorista José? Hoje é feriado lá. Família dele toda de folga. Aquele bando de palhaço. Iria falar que quem pegar, pegou, viu? Olha aí. Entramos já. E o Gutem vai soltar um aviãozinho, hein? Soltou. Não deu tempo de eu entrar para pegar o aviãozinho, hein? Olha aí, ó. Quem ganhou, quem pegou o sub de presença do Gutem foi o Inlop13. Eu nunca vi esse no chat. Mas... Também não. Por ter ganhado aí, por ter ganhado aí o sub surpresa. Obrigado, Gutem. Meu Deus, o cavalo tá pegando fogo. Olha aí, olha aí. Todo mundo já tá entrando. Exclamação rinha, tá? Hoje tá mais rápido o jogo, né? Olha a impressão minha. Olha aí, já está entrando todo mundo. Roberto Marinho, traficante. É o sorteio, né? Né, Mare? Sou hoje. Sorteio? É. É pra eu perguntar que sorteio? Não sei. Você vai fazer uma palhaçada hoje no dia do palhaço? Não. E a Ostrasa, saudades, Mare? Essas saudades também, meu querido? Mare sobe, eu entrei aí. Deixa eu ver onde está Gutem. É da última vez, né? Portugal tá aqui. Não, na última vez você não entrou no Tentezão, que inclusive é amanhã, ok? Não vou tentar, hein, Tentezão. Que de Gutem. Não, vou tentar botar rinha aí de novo. Não estou vendo no meio da multidão. Tá aqui ele, ó. Aqui. Lembrando que o Pay to Win está ativado, tá? Basta dar bits aí que você alimenta o seu galo. Aí, o Gutem já deu. Obrigado, desgraça. Tem ali uma raçãozinha, né? É a ração pros galos. Depois a gente abre aí com o Pay to Win off, né? Off. Quem entrou? Isso, um mudinho. Aí, o Ressal. O Win Lop perguntou, por que eu sou sub? Ué. E por que não seria? Não é. Deixa eu apoiar aqui o meu celular. Na minha caneca do João Kleber. Ué. Ué. Ah, tá louco. É, pra ver melhor o chat. Todos já entraram? Caralho, tá lotada a nossa Arena Karamuru Arena. O Ramon GG disse, cadê eu? Ih, como é que eu vou te achar agora, meu querido? Aqui. Ih, agora já era. Nesta mundiça, não dá. Mas com certeza você entrou, Ramon. Se tá com dúvida, coloca a Rinha aí de novo, viu? Se tá com dúvida aí, tenta entrar de novo. Mas todos conseguiram, creio eu. Não precisa pagar nada. É só colocar a exclamação Rinha. Cheguei. Como faço pra entrar nessa suruba? Acabei de falar, bis 150. Você tem surdez de qual nível? Hein, meu arrombado. Exclamação Rinha. Olha lá, ele entrou. Como eu alimento o galo? Bits. Já posso dar início? 103 pessoas assistindo. Será que alguém vem pela categoria Ciência e Tecnologia? Então, vamos começar. Começa a primeira Rinha de Galo. Ao vivo. Do dia 10 de dezembro. Meu Deus, que gritaria. Meus galos estão loucos. Estão completamente doidos. Olha só. Tem um dentro do barril. O Dudu disse, vai meu galo. Guga Medeiros já morreu. Quem será que vai sobrar? Ganha quem sobra, hein? Olha aí, o Oteikinho. Junto com o Maciota. O galo advogado é o Maciota. Tá aqui, os dois estão brigando. Ih, marido e mulher brigando aqui, ó. Mari e Maciota. Puta merda. E a Mari morreu. Meu Deus, o Maciota matou ela. Matou a esposa. Que desgraça. Briguem aí em casa, então. Discutam. Porque isso aqui é inadmissível. Olha só. Agora sobrou. O Lucena. Ih, o Lucena matou o Mandioca. Saiu correndo o Lucena feito louco. Olha só que ironia. O Lucena matou a Mandioca, que é uma comida. Lucena brigando pra comida. Piga lá, Metão e o Alighieri Solates. Agora sobrou um. Sobrou três aqui, ó. Quem são? Quem são? Não estou conseguindo. Portugal. Ih, Portugal tá aqui no meio. Tem um do lado de fora. Já tá morrendo. Já tá morrendo. Portugal morreu. Piga lá, Metão. E o Ângelo Carvel, que tá do lado de fora. Quem será que vai ganhar? Só sobrou dois, ó. Vejam que a arena está vazia. Tá fechando o cerco. Morre o Ângelo Carvel e vence Piga-Lametão. Uma é só. É, viu? Não vai esquecer de pagar nós, viu? Ah, já vem me cobrar, já. Quando foi que eu esqueci? É, já vem me cobrar. Quando foi que eu esqueci? Não precisa nem contar, né? Tem que precisar cogitar primeiro pra esquecer. Esqueci hoje de manhã na Corrida de Cavalo. Tô procurando papéis aqui. Documentos da emissora. O alvará de funcionamento. Tá aqui, pronto. Ah lá, esqueceu. Como é que paga? É, eu sou tão idiota assim pra esquecer como é que paga. Tá bom? Eu acho que deve ter um botão escrito bem grande. Pagar. É. Ah, o botão. Mal, putão. Tá aí. Mal, tem um monte de morrido. Ó, a Mari mandou ali. Queremos um, meu galo. Quero pra mim! Quero pra mim! Pronto. Piga-Lametão já tá na final, hein? Já foi classificado. Bial Tampa de Marmita. 104 pontos de audiência. O RG é um sucesso. Maraçou! Obrigado, meu querido Tampa de Marmita. Marcelo, depois de duas horas, coloca a rinha no chat. Deixa eu ver aqui. É, é que eu mudei sem querer, né? Deixa eu diminuir aqui. Pô, o cara matou 10 galos. Pô, merda. Tá aí o ranking de matadores, ó. Piga-Lametão matou 10. Eu acho que foi o recorde, né? Aham. Novo recorde. Parabéns, Glamba. O que que cê fez? Galo do terapia. Quem não? Pronto. Vamos agora, vamos pro próximo? Já vamos pro próximo. Vamos pro mapa novo, que eu gosto muito do mapa novo. Merece um bônus pelo recorde? Não, não merece porra nenhuma, não. Não fez mais do que a obrigação, né? Mapa novo. Aliás, é aquele, né? É a favela. É a favela. Nossa, grande. Aqui, representando a Cal. Grande favela miserável. Olha aí. Tá nublado, muito nublado no momento. O prédio da televisão, Maristosa, tá aqui. Eu vou tentar, deixa eu ver, mudar o clima. Muito, muito nublado. Agora, caralho, piorou. Tempestade. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Quê? Quem falou? Todo mundo tá mandando rinha. Calma, ainda não abri, não. Agora sim, tá aberto. Entrem, exclamação, rinha. Olha só o tamanho desse terreno. Maravilhoso. O cabeludo chegou. Diga, meu querido girl. Não, é que agora eu entrei. Caiu um raio ali no prédio. Olha o nick desse, ó. Nem cabe, tá ultrapassando o muro. A Narcisa tá falando. Ué, Twitch me avisou meia hora depois do início da live. Telaço com a vara traficante. Olha o galo maconha aqui, ó. Narcisa, você perdeu mais um trote pro palhaço Chapuleta, que hoje é o dia do palhaço. Agora que ele viu que estão ligando com outro número, ele deve estar pensando. Puta, esses caras não vão me deixar em paz. E muito em breve, será que eu já anuncio? Eu vou anunciar. Obrigado, desgraçado. Muito em breve, a gente vai trazer ele aqui pra entrevistar. Porque o Luciano se encontrou com ele hoje. Falou assim, ó, meu querido Chapul, meu querido Chapul, tu tá famoso, visto? Tu tá famoso lá no Rio Grande do Norte, lá na tal de TV Marisol. Aí ele falou, mas rapaz, é mesmo, é? Aí ele falou, não, mas não vai dar pra ir não, que eu tô pela estampa. Aí o Luciano falou, não, mas não é pra ir pra Natal não, a entrevista é pelo telefone. Aí ele falou, tá bom, então eu vou. Teremos. Ele nem sabe que essa TV Marisol é a mesma que passa trote pra ele. Porque toda vez que eu ligo, eu falo Globo, Record, Manchete, e ele não sabe. Manchete. Chapuleta perdendo emprego em 3, 2, 1. Ele vai vir aqui, a gente vai entrevistar ele, normal, né, com todo respeito. Pra no final, meter no rabão dele. Queremos você aqui, palhaço Chapuleta. A Luciana tá cuidando aí, tá cuidando da, como é que fala, diplomacia, né? A Luciana tá cuidando. Depois é que esse palhaço nunca mais fala com o Luciano. É, a Luciana tá mutada, deixa ele aí, deixa ele aí. Vamos lá? Começa a segunda rinha, 57 galos na arena. Olha aí, cadê, ó. Meu querido DJ Ganja que está aqui na... O galo dele tá aqui. Brigando com dois ao mesmo tempo. O pau luminoso tá ali também. A Bobajol acaba de falecer. Ó, os 32 anos. Olha aí, a Mari. Junto com o Olho, essa marmota. Quem ganha? A Mari, ela gosta de ganhar tudo. Então, eu vou filmar o vencimento dela. Vamos ver. Mari, venceu Mari! Ó, agora. Agora ela tá correndo. Tropeçou na montanha de brita. Foi atacar o resto. Caralho, aqui tá uma... Tá uma algazarra aqui, olha. Em cima das britas. Meu Deus. Ih, a Mari morreu. Morreu, Mari. Cá, 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 cá. Olha, Celcim... Celcimzinha. Acabou de morrer. Caoromunga agora. Foi pra cima do Roberto Marinho traficante. Tem um grupinho ali. Lá vem o Flávio. Correndo. Flávio correndo é o que ela traz. Flávio, Caoromunga, Roberto Marinho traficante. Se o Roberto Marinho traficante ganhar, eu... Ih, nem deu tempo de eu prometer. Já morreu. Caoromunga e Flávio. Flávio vai ganhar. Flávio vai ganhar, meu Deus. E agora? Só por um milagre ele perde. Vence, Flávio! Aí, Flávio. Outro dia você chegou aqui e disse que tava com depressão tipo 20. Que você queria ficar feliz. Tá aí. Fique feliz, meu querido. Parabéns. Flá, underline, vi, o... Anotado. Vamos pensar. Vamos pensar. Rola no chat. E eu com isso. Pode mandar. Flávio matou 8. Caoromunga 7. Roberto Marinho traficante 4. Os que mais matam, os 10 primeiros que mais matam, ganham 50 tumalacas. Tá? Nossa moeda. Lorde Macaio assinou o Marezo Prêmio. Três meses de desgraça. Três meses, meu querido. Quem foi? Lorde M. Chayu. Ou é Chayu. Eu não sei falar. Chayu. Eu não sei falar alemão. Obrigado, meu querido. Lorde. Vou te chamar assim, tá bom? Gemidinho pra você? Você aceita? O apenas mais um disse. Meu galo de papel machê não aguentou uma galada. Tava na chuva, né? Galo de papel. Não sobrou nada. Cadê o meu elenco? Que só fala o glúten, hein? Sexo. Ah, mas eu tô aqui, Marezo. Eu tô aqui. Como já dizia, Heavy Metal. Morre. Corre. Não é o metal, né, Marezo? Foi. Deixa eu abrir aqui a live. Pronto, acordaram. Na falta do que falar, eu prefiro ficar quieto. É, isso aí. Eu tô gostando de ver. Vocês estão muito comunicativos. Tô adorando. Quem foi o filho da puta que me mandou meme daquele véio com uma lata de veneno? O véio que bebe veneno do futebol. Quem foi? Essa porra desse Gimo, que é o negócio mais sem graça que eu já vi. Quem foi? Vou banir. Chega. Pau no cu do Casimiro, com esses meme bunda dele aí. Meteu essa. Mas esse não é Casimiro não, mas esse não é Casimiro não, porque esse é o Farid. Vou banir. Foi o NKS Grau. Abraço. Mandando grau de moto. Abraço, Farid. Abraço. Ele tá assistindo, viu, Ronald? Então basta dar grau de moto. Vou dar meme bola. Que chato esse negócio. Eu acho que eu tô ficando velho. É porque você não gosta de futebola, né, Marcio? Você não gosta de futebola. Vai começar mais uma. Olha, tem uma bola aqui, ó. Olha o Luceno. Vai começar. E aí, rapaz. Pronto, aberta a porteira. Se ele tomasse veneno de verdade, eu ia até gostar. Não tomo. Aí, o Goutinho chegou. Esse daqui funciona bonitinho, já é o outro. Olha aqui, ó. Esse aqui é o... Veio... Foi o palhaço chapuleta que ele trouxe, ó. Tô pela estampa. Tô pela estampa. Ah, Marcio, é um jogo de futebol de galos, é isso aí? Isso. Aí tem que fazer o gol. É um Rocket League, só que de galo. Faz o gol aqui, ó. Poxa, que legal, cara. Já viu isso? Mais um trabalho... Nunca vi. Ideia super bacana. Que legal. Entra aí, Rocket League. É o quê? Tá. Rocket League? Espera aí, calma. Entra aí pra fazer um gol, Ronald. Exclamação rinha, Lion. Exclamação rinha. Tá certo, só um segundinho. Tá. Agora o Ronald vai tentar fazer um gol. No nosso terreno baldio. Quem fizer gol ganha o quê? Ganha o famoso Carpano, né? Ganha a partida, né? Isso, eu vou mostrar... Ganha um meme exclusivo do velho do Jimmy. Eu vou mostrar a minha partida pra quem ganha. Marisol, esse toque do Bomberman não dá copyright? Dá não. Não é Bomberman não, esse aqui. É... Exclamação rinha, hein, Marisol? Não, é exclamação futebol. Eu, hein? Tá bom. Eu já falei 37 vezes, Ronald. É, exclamação... Você sabe que eu tenho alzimo, pô. Tá bom, desculpa. É, que Carpano? É um caralho enrolado no pano, xereca furiosa. Tá bom? Essa é bem novinha, né? Vamos, tô esperando o Ronald pra fazer um gol aqui. Por acaso, doutor Telasco, tem o alvará de funcionamento do terreno? O terreno tem, devidamente assinado, né? Tá aqui, assinado pela prefeitura. Inclusive, o terreno pertence à emissora Marisol. Olha aqui. Nosso prédio aqui. E aí, Ronald, entrou? Obrigado, desgraça. Entrou, Ronald. Eu entrei pela conta da rádio, o que que tá logado? Sentiu, Ronald. Já tô te vendo aqui. Uai! Já tem gente morrendo. É porque você demorou demais, Ronald. O jogo já começou. Os galos já não tão se aguentando, tão brigando sozinhos. Vou ter que dar restarts. A Narcisa falou ali que o galo dela morreu de covid pelo chapuleto, hein? Senão fica injusto. Vou ter que reiniciar, viu? Ô, Del, ô, foi o Del Santos? Esse é a Maracutaia. Quem foi que deu um milho, uma unidade de milho? Então deixa eu... Del Santos, você deu um beat aí, Del Santos. Eu vou converter em Atumalacas pra não ficar injusto, tá? Eu vou restartar, tá? Porque o Ronald demorou demais. Pronto, entrem. TV Traficante. Os galos não se aguentam, né? Eles começam a brigar sozinhos. Ah, mandaram ali Ronald Traficante. Queremos meu dinheiro. Caralho, o pessoal tá entrando rápido, ó. Ô, Bulba. Meu abraço pra você, meu querido Bulba. O jogo está lindo. Olha ele aqui. Olha o Jair Metias no seu rabo. Pronto, perdi tempo não. Não perdi tempo não. Vai lá. Pronto, Ronald. Já entrou? Já entrei. Não perdi tempo não, meu parceiro. Aí sim. É assim que eu gosto. Não tenho tempo pra perder não. Ninguém. Bulba mandou um abraço. Um abraço, meu querido. Cinco horas e não tenho tempo pra perder tempo não. Live de dez horas. Não tenho tempo pra perder tempo. Cadê? Não tô nem te achando. O Jair Metias. O Jair Metias no seu rabo. Um abraço pra você também. Não tô te achando não, Ronald. Você entrou mesmo? Entra aí. Se não apareceu aí, então... Não, tudo bem. Eu entro na próxima. Não, não dá pra entrar, burro. Entra de novo aí. É. Ele tá do meu lado. Ah, então tá ali. Aqui ele, ó. Pronto, agora pra fazer um gol, Ronald. Você tem que mandar a exclamação chutar. Entendi, entendi. Manda aí. Mandou? Mandei, mandei. Mas por que que não chutou? Você mandou direito? Mandei, chutar. A exclamação chutar. Chutar, tem certeza? Não funcionou, Ronald. Acho que tem um delay aí. Acho que tem um delayzinho. É possível. Manda foto do seu PC aí pra eu ver. Pra eu ver a configuração dele. Porque o Bubba disse que dependendo da configuração não funciona esse comando. Tira a foto do PC e manda aí nos subs e convidados aonde você quiser. Tá bom? O pessoal tá mandando o problema de chupar. Não é chupar não, galera. Não, é chutar, gente, né? Não tem chupar. Começa! Apenas mais um de cigalos patrocinados pela China. São aceitos? São aceitos. Aí depois eles viram comida, né? Esse para os cidades. Olha aí, olha só. Xereca furiosa. Ah, tá me matado. Que fofo. Xereca vai morrer. Morreu. Hum, vai sim. Ele esmagou a xereca. Ele esmagou a xereca. Aí o Pimpinela. Pimpinela, João Pedro. Um abraço para a loja do Ceará. Você sabia que o funcionário de vocês está participando de uma rinha de galo? Ao vivo na TV, Marecelo. Para quem não sabe, ele assiste a live com alto-falante dentro do trabalho. É pedir para morrer ou não é? Olha aí. Sampeira correndo. E agora Sampeira. Astrid. Olha, Astrid. Sampeira correu. Corona Vitor e Sampeira. Quem vence? Quem vai sobrar? Quem, quem, quem? Tem um Pimpinela aqui. Corona Vitor. Não, o Pimpinela morreu. Ah, não. Ah, tá. Sobrou o Corona Vitor. Marecelo. Parabéns. Nosso galo devidamente testado. Vacinado. Só deu positivo para a gripe aviária, mas tudo bem, né? Parabéns. Agora vai dar certo, Marecelo. Agora você vai conseguir? Tirou a foto do PC para eu ver? Não, não. Eu estava fazendo uma merda aqui. Mas manda aí, que eu vou mandar para o Bubba para ele analisar. Não, eu já... Depois eu explico. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Maurício Domingos. Estou acompanhando o resultado. Ué, o resultado da boate Kiss? Ah, é. Está tendo julgamento. Mas você está assistindo julgamento por quê, Maurício Domingos? Estou assistindo TV Justiça. Caramba. Deve estar pegando fogo esse debate. Será que está? Ah, eu vi que apresentaram uma psicografia como prova. Muito legal, né? Eu só acho que é uma coisa sem saída, viu? Ah, espero que eu não tenha queima de arquivo. Aí, ó. Sampera, Coronavítor e o Pimpinela. Os três mataram seis. Obrigado, TV. De nada, meu querido. Mas por quê? Não fiz nada, né? Hoje eu devia estar de folga aproveitando o meu dia. Dia do palhaço. Pode apontar, Maurício? Ou está dando os resultados não? Daqui a pouco, espera aí. Aquele fantasma disse que estão fazendo um fumaceiro danado por causa desse julgamento. Cortina de fumaça, né? É. Agora sim, está aberto. Entra aí, Ronald. Será que você consegue fazer um gol agora? O Bubba está pedindo a foto do PC, porque senão não vai rodar direito, mano. Ele está avisando. Não, não, não. Mas depois, quando acabar, eu explico o que eu estava fazendo. Pronto, entra aqui, ó. Será que agora vai? Coloca aí a exclamação. Chutar. Entrou. Apareceu meu nome. Conseguiu? Não foi. Está vendo? Eu estou falando. O Bubba Zucca disse. Manda o PC dele aí que eu vou ver o negócio. Já vou mandar. Isso, manda aí que ele vai ver as configurações certinho. Aproveita que ele ainda está no chat, viu? Daqui a pouco ele sai. Isso, coloca. Mas como é que vai mandar a foto no chat, Zé? Me explique. Não. Ô, gênia. Faz ver que ele está online, né? É, você vai mandar no Discord e eu mando para ele no Discord. Ah, está certo. Todo mundo já está entrando? Gênio. Tá, eu só. Tá bom. Todo mundo liga não, Ronald. É somente anedotas, tá bom? Eu sei, meu querido. Estou tentando tirar a foto aqui. Obrigado. Isso vai dar certo. Vai dar certo. Olha, os galos estão entrando. Olha, já tem um no gol para defender, ó. Esse goleiro vai deixar passar tudo porque ele é um frango. Pois não. O Ota King disse. Podia ter um plano de trocar as bolas roxas do Vanderlei por Atumalata. É, eu vou planejar isso daí. Me alembre. Pronto. Posso? O auditório já está pronto? Já. Então vamos. Ih, os vizinhos estão fechando a janela. Começa. Já vai evaporar. E aqui que eu vou fechar as minhas também. Só que quando eu começo a gritar muito, eles já fecham as janelas aqui. Olha, chutaram a bola, Ronald. Tá vendo como funciona? Chutaram. Pode ver lá na live. Só você que não conseguiu. Mas vai dar certo. Tá certo, meu parceiro. Olha aí. Chutaram de novo. Olha só. Pode chutar e não funciona. Olha aí. O Galo do Ronald. Tá brigando. O Galo do Ronald. Juntos com o advogado. Ah, não me mata, pelo amor de Deus, gente. Muba safado. O Galo do Marri matou. Eu vou morrer. Olha, a Mari. Olha, a Mari vai morrer. O Marri vai morrer. O Marri vai morrer. O Marri vai morrer de novo. Morreu. Olha, o Marri não vai sobrar nada. Falece hoje de manhã. A nossa querida Mari. Agora, o Maurício e a Astrid. Ainda tem mais um grupinho lá atrás. O Jair Metias no teu rabo acaba de falecer. Agora, o Nordspir e a Astrid mencionar o bola do meu saco. Quem ganha? Mandei a foto, Marri. Ok, vou ver daqui a pouquinho. Quem será que vence ao vivo na televisão, Marri Sol? Nordspir. Vou ouvir de novo. Marri Sol. Minha. Parabéns. Tá, eu vou acender a luz aqui. Quem quiser apresentar, que apresente. Opa. Então tá bom, né? Vamos lá, a gente já já vai começar mais uma rodada da Rua de Galo. Falex Online assinou o Marri Sol Prêmio. Eu não vi, não. Desgraça sempre em primeiro lugar. Tá, tá, foi o Rua de Galo. Tô destruindo. Prime. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Quem foi? Pelo menos isso tá bom, né? Pronto, recompensa. Agora vamos ver a foto. Ah, teve sub, Marri Sol. Quem foi? Falex Online. Meu querido Falex Online. Desgraça sempre em primeiro lugar. Tamo junto. Marri Sol. Agora o Ronald vai conseguir chutar... A bola. Sério? Eu tô mandando aqui o seu PC pro Bubazook. Beleza. Aí o Ronald mandou a foto do PC dele. Eu vou mandar aqui pra analisar, né? Nossos técnicos vão analisar. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Não, foi isso, coisa feita. Ai, ai. Coisa feita daí, hein? Não dá pra fazer nada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Ele acreditou. Ele me ajudou. Não tem como chutar, não, Ronald. É uma pegadinha. É uma pegadinha, macho. É uma pegadinha. Ele saiu? Saiu. Saiu. Eu acho. Eu tô. Ronald. Que porra. Caraca. Ele foi embora. Mas rapaz, será que ele pegou o ar? Pegou o ar, pegou o ar. Ficou o ar. Positivo. Tem que criar pro... Pra retrospectivar das estremes a tag pegadinhas do Ronald. O que você tá falando, meu amigão? Não entendi nada. É muita pegadinha aqui na televisão maressol. Mandaram volta, Ronald. Volta, por favor, Ronald. É só uma anedota. O cara tá drogado. É você, né, Machan? Que tá drogado aqui. Eu sei lá que eu tô com uma discussão fodida. Volta, Ronald. Volta. É. Queremos você de volta. Por favor, Ronald. Foi só uma anedota. Eu vou mandar zap pra ele. Todo dia uma pegadinha nova, né? Não aguento mais. Mandei pra ele. Volta. Fica pra sempre. Eu vou mandar. Fica pra sempre do meu lado. Do meu lado. Que ainda sou. Aquele homem apaixonado. Tô mandando tudo isso pra ele. Que te perdeu. E hoje reconheceu. Que te perdeu. Viu? Ih, visualizou. E hoje reconheceu. É assim que eu peço desculpa pra todo mundo. Que o erro foi só meu. Tá mandando figurinha. Pronto. Sinal de que ele já tá bem, né? Pronto. Me desculpei com o Ronald. Um abraço, meu querido. Vamos voltar pra nossa querida briga de galo. Todos já estão pagos. Vamos pro outro mapa? Dá um restart. Gostaram de mais uma pegadinha. Ai. Ai, ai. Pronto. Agora estamos no castelo. Ué, mas não tinha que estar aqui, Sarah. Hein? Eu perguntei, mas ele tá tão desculpido. Pronto. Pronto. Não voltou? Oi? Já tem passado. Não. Não. Voltei. Já fez o que, Lutem? Já fez o que? Ihhh, todo mundo ouviu. Não, era pra ver aqui. É, acho que eu já tinha aceitado por conta da cadeira, né? Ah. Olha, isso aqui agora que eu tô reparando. Tá queimado aqui, ó. Isso aqui foi um incêndio que teve. Né? Na nossa querida rinha de galo teve um incêndio. Teve 52 frangos assados. Que depois nós comemos tudo. Vamos abrir, então? Abri a porteira. Podem entrar do mesmo jeito, exclamação rinha. Esse nós vamos assistir de camarote. Depois de desligar o drone da TV Marisol, estamos agora aqui, ó. Vamos assistir daqui de cima. Meus queridos comentaristas, estão gostando? Eu tô amando essa rinha bonita. Eu tô amando é tudo. Tá uma porra. Por que que tá uma porra, Portugal? Tá uma porra maravilhosa. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Quem é esse Big Smoke? Quem é? Fala aí no chat. Com esses meme bunda seu, hein? Banir e apagar mensagem. Memes políticos. Que legal. Ih, ele tá enchendo. Tá importunando. Então tchau, meu querido Big Smoke. Foi muito legal te receber. Acabou de chegar e já foi expulso, ó. Não sei nem quem é. Meu Deus do céu, mas mandou muito. Tá banido já. Aqui é assim. Aqui é assim. A gente ban e não tem mais volta. Não tem nem julgamento. Já que eu sempre frio, eu vou dar todos os meus atumalacas se eu ganhar. Ih, prometeu, hein? Machan vai dar todos os atumalacas deles se eu ganhar. Deixa eu ver quanto eu tenho. Quer ver? Tem só um. 7092. Começa agora. Mais uma aqui agora. No mapa medieval. Seu cu no meu pau. Vamos assistir de camarote. Olha, essa era a visão do Shao Kahn. No Mortal Kombat 1. Olha só. Tô vendo daqui o Roberto Marinho traficante. Tô vendo o advogado calote. O Maurício. Jair Metias no seu rabo. Cartoonation. Um abraço, Cartoonation. Hoje parece que todo o nome que eu tô lendo no chat tá me matando nessa barrinha. Marciota morreu. Eu não consigo ver quem me matou. Machan, quem te matou foi o Celsin Zika. Ih, o Bubba. Olha o Bubba sobrou. Acabou a promessa. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O Bubba morreu. O Maré soou. Eduzeira Games enviou um real para os cofres do doutor Pelasco Avara. Se eu ganhar, eu dou mais um real de donate. Poxa, meu querido Eduzeira. Perdeu. Quem ganhou foi o Olha Essa Marmota. Mas muito obrigado pelo seu um real. Tamo junto, meu querido. Aí, ó. Se ganhar na próxima ainda vale, então. A sua promessa, tá? Quem ganhou foi o... Olha Essa Marmota. Cadê a Marmota que eu não tô vendo? Tô vendo o Galo. Não tô vendo nada. Olha esta Marmota. Classificado. Para a grande final. Galo Verde Hulk. É o Galo do Zap, esse aqui. Recompensas. Olha, o Olha Essa Marmota matou 6. Nord Spear matou 5. Bulba matou 4. João Bodybuilders Bundeador. Olha que nome enorme. Matou 4. Lion Karlov matou 3. Cell Sinzica matou 3. Maciota Games matou 3. Aquele Fantasma matou 3. E Austrasa 2. Pimpinela. Serelepe matou 2. Todos ganharam 50 Tomalacas. Caixinha. Obrigado. Amanhã tem Tentezão. Jumento Gozador. A TV Mara é só um grande fã das trilhas do Street Fighter em geral. É a pior que eu gosto. Mas combina aqui com a nossa querida Rinha. Caraca, meu recorde. Galão foda demais. Aquele Fantasma disse. Vamos começar mais uma. Por enquanto tem 5 classificados para final. Quantos são? Para classificar. Quantos são? Eu não sei. Qualquer um aí. Quando eu disser que chega. Eu não sei. Lembrando que dá para alimentar os galos com bits. Calma aí. Ainda não abri não. Agora sim. Está aberto. Marcelo, seu nick ainda está a metró litoral na Twitch. Não, não troquei ainda não. Olha aí. Está entrando aqui. Aqui é onde mora o José. A gente prende ele dentro dessa jaula. Vamos ver se ele está aqui. Escapou. O José escapou. Por favor, fiquem dentro de suas casas. Veja só a torcida. O que foi? O José escapou. Estou com medo. Olha só a torcida maravilhosa. Olha só a torcida maravilhosa. Olha só a torcida maravilhosa. Pronto. Todos entraram. Então, imediatamente, começa mais uma rinha. O Maciota já se enfiou ali. Cadê que mais Sampera? Ou apenas... Tira esse retorno aí. Cadê aquele protótipo alienígena? Quem foi o arrombado que deu um pique de nove centavos, hein? Nem vou ler. Aí, o café do Zezinho e o Japa. Vamos ver quem ganha nessa aqui. O Japa ganhou. Agora, ele tropeçou no Jirimum. Foi o KV Crack. Quem? KV Crack. Vou dar time out de nove segundos, então, em você. Brincadeira, meu querido. Obrigado, viu? Olha, o Maciota vai correndo, tropeçando nas frutas. O Maciota tá brigando com o... O Bis 150. E os galas tão gritando. Acabou! Acabou! Maciota e Astrid. Caramba! E o que que é? Quem é que tá com a vida cheia? Astrid tava com a vida cheia! É o quê? Gastou só um pouquinho. Eu acho que ela nasceu dentro de alguma coisa aí. E... Aí, Astrid. Ganhou! Maraçou! Parabéns, Astrid. Mencionar o bola do meu saco. Pode botar no chat. Astrid traficante. Astrid traficante. Caramba! 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 Que isso? Chegou mais um pix. Um centavo aí pra completar com os nove. Formou dez centavos. Obrigado! E quem foi que mandou um centavo? Eu sei lá. Eu que não vou abrir o aplicativo pra ler um pix de um centavo. Foi o... Alô Atroce. Alô Atroce. Alô Atroce. Alô Atroce, ô merda! Astrid traficante. Olha aí, Astrid. Você vai deixar isso? O chat todo te linchando. Ai, ó. Ó, pensa bem. Mandaram um pix de um centavo depois do Astrid ganhar, hein? Ela disse que é inveja. O G Galvão Foto disse. Astrid, devolve meu chifre. Astrid. Astrid. Aí, recompensando. Quem chegou no meu estúdio? Astrid. Oi, eu. Tudo bem? Aí, Astrid matou oito. O recorde foi dez, hein? Não sei de quem, mas foi dez. Pronto. Agora... E aí, meu querido, como vai? Agora vamos pra mais uma vaga. Vamos ver. Mais uma vaga só. Ainda estão pedindo volta, Ronald. O que eu ganho, Astrid? Astrid. Astrid, é assim, ó. Aqui a gente paga a recompensa com a Tumalacas, que é a nossa moeda. E a moeda, ela é convertida num presente no final do mês, entendeu? Pra quem tá aí na liderança da tabela. Na rinha... Diga, Gutem. Não, eu ia dizer que eu ouvi dizer que esse mês vai ser um belíssimo de um presente. Vai ser bom o prêmio esse mês. Eu não tô brincando, não. Vai ser um prêmio gordo. E não é o Lucena, não, o prêmio, hein? Aí, ó. Viu, Astrid? E como vocês que estão na final aí, vocês vão disputar mais uma. E quem ganhar, ganha... 15 mil a Tumalacas. Pronto. Vamos aqui pra mais uma. Lugou alto, hein? Grande pra mim. As porteiras estão abertas. Aí, né? Tá gostando, Heavy? Nossa. Se fosse live de Dead by Daylight, você estaria gostando, não é verdade? É, tá igual lá embaixo. O que é que tem dentro dessa porta, hein? Eita. O Lucena é pelado. Não tem nada. É o abismo. Morre. O ADM da TV Mareçol. Olha. Olha os bastidores. Eu ia falar uma coisa... De bastidores. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Porra, o Alzheimer tipo 9. Que merda. Eu devia lançar um programa novo desse tipo, assim. O que que tem de trás dessa porta? Aí o povo aposta, né? Vou fazer. Olha o macaco. Porta dos Desempregados. É... Que tirou F2, isso aí. F2. José Filho da puta! Falaram ali, Porta dos Arrombados. Tudo aqui é arrombado, né? Tudo. É incrível. Todos os programas chamam arrombado. Olha, mais um pique de dois centavos. Obrigado. Pronto, agora sim. A última classificatória da grande final. Quem vai se classificar? Olha o pau luminoso. Tá aqui. Cartoon Nations. Eu sempre pego o pior spot. Não sei porquê. Parece que o meu galinho vai fora. Porque nem se aparece, mas é muito bom. Olha aí. Chuva direto. Não passa essa chuva. Olha aí. O Roberto Marinho Traficante. Tá em todas. Eita, será que a Mari ganha dessa vez? E o Sampera tá no meio. Será que ele pegou o Sampera com a esposa? Aí, o Marciota morreu. E o Sampera matou os dois. Meu Deus do céu. O Sampera e o Celsinho. Ganhou? Sampera. O meu pau nas tuas beiras. Parabéns, seu merda. Pronto. Classificado para a grande final. Os classificados são Pigalametão, Flávio. Ainda se encontram? Corona Vitor. Nord Spear. Olha essa marmota. Astrid Feldens. E Sampera 420. Teremos a tomar lacas, ok? Então vamos dar o dinheiro das recompensas. Depois eu vou ver como é que tá a tabela, hein? O que que você achou dessa batalha, meu querido? Good, hein? Eu achei com o final totalmente... Eu achei com o final totalmente... É... Plot twist, viu? Não imaginaria. Totalmente surpreendente. É, ainda mais com o Sampera matando o casal Maressol, viu? Casal Maressol. Olha aí, peguei aqui a tabela, ó. A tabela de Atumalacas se encontra assim. Mike Scan na liderança com 15.006 Atumalacas. Sampera em segundo, Kakareko em terceiro, Cavalo Power em quarto, Maciota em quinto, Small em sexto, Guilten em sétimo, Astrid em oitavo, Kevin em nono e o Café do Zezinho em décimo. Narcisa, não acredito que eu ganhei alguma coisa aqui. Você ganhou o que, Narcisa? Ah, ganhou o ponto. Ah, olha, parabéns, Narcisa. Matou três. Um final digno de uma pornô chanchada, o Lion diz. Então vamos montar as apostas aqui? Porque tudo aqui é aposta. Tudo. Aqui é vício. A TV do vício, né? É dominó. É cavalo. É galo. É sinuca. Puta. São investimentos rotativos. Eu acho que eu vou mudar o nome aqui pra TV Bar e Sol. O que você acha? Ah, mandaram o melhor ali. TV Mar é vício. A DM Bicheira. Ainda esqueci do jogo do bicho e do bingo, né? Vamos ver aqui quem ganha. Esses aí são jogos totalmente legítimos. Sim. Não pode se chamar de trambi. Pigalametão. Flávio. 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 Coronavítor. Coronavítor. Vamos lá. Vamos apostar. Nord Spear. Olha essa marroma. Daniel. É o fome da maré é sol. Só falta suvet. É mesmo. Tá faltando um cassino, né? Cassino! Sábado com o Gilberto. É safadaço. Cassino do luceno. Chacrão. Luceno é o Gilberto Barro sem bigode. Tô sentindo um cheirinho de comida aqui Fome Ah, o Pimpinela disse que ele também ganhou Ganhou o quê? Ah, eu não sei Pimpinela também ganhou Exemplifique aí O que foi que você ganhou Dê exemplos Nord Spear, ok Ih, quase que eu erro o seu nome, Nord Spear Pronto Agora sim, apostas Liberadas Quem ganha Tá aí, ó Quem você acha que ganha a grande final, hein? Exclamação bet Número de 1 a 7 referente ao Finalista Espaço valor de Atumalakas Tá aí os nomes Vou inseri-los Cadê meus comentaristas? Cadê o Portugal? Quero saber sua opinião, Portugal Opa, diga Falha aí enquanto eu insiro os participantes Vai, apresenta a live Vou apresentar o quê, meu amigo? O negócio é tudo parado aí Parado o quê? Não tô vendo nada parado Não tenho o que apresentar Ué, você não é um bom apresentador, não? Eu não, desde quando? Não tô sabendo, não Você não é o dono da metropa legal? Ah, eu sou, mas eu não sou apresentador, né? Eu não sou o... O nosso querido José, né? Que tem um programa próprio também, né? Você apresenta a dor? Se soubesse que eu tô com uma dor agora também, viu? Evidente, de novo Mas vai ter dor onde não tem? Mas eu quero que você dê a sua opinião, meu querido O que você tá achando, né? Você é o comentarista A minha opinião é sim Ok Verdade Eu tô achando Que rinhas de galo tem galos O que você acha? Não discordo, às vezes não Às vezes tem galinhas, né? Às vezes tem frango Vai que o galo é gay Não virou galo aí Trucou de gênero, né? Respeitar, ok? Pode haver estruz na rinha de galo? Não gostar, respeitar Depende Eu acho que pode Pirou na rinha de galo Pronto Todos adicionaram Como é que eu acho Trifenho desentrou na rinha Ah Evento de Natal podia ter, né? O Chester Obrigado Pronto Todos Todos os finalistas já estão no ringue O Brasil aposta aqui, ó Tá na tela Caralho 1915 Atomalacas Nos fundos Caramba É muitos fundos Mas e aí, Marisol Pay to Winch Tá ligado? Não, tá desligado Pra final Deixa eu ver aqui Esperando a população apostar O mais apostado aqui É Astrid Ah, tá empatado com o Corona Vitor Ih, mas por que o Corona Vitor tá com tantos porcento, hein? Ele chamou a família? Sampeira diz Putz, eu já tava abrindo a carteira Então eu vou ligar, Sampeira Espera aí Não, fica injusto Fica injusto O Corona Vitor O Corona Vitor diz que chamou a família Pra assistir Pra prestigiá-lo Nesta grande batalha Lembrando Que todos os animais envolvidos Foram todos bem tratados Servi o café da manhã Pro Guten Pro Portugal Pro Heavy Pra todos eles, né? Não tem do que reclamar E qualquer coisa tá aqui A ambulância tá aqui Por que você tá tão Tão rabugento hoje, hein? Portugal Você já tá sem dente Então não falta mais nada Pra ser o Eustáquio, né? Com essa sua Com esse seu rabugentarismo aí Tá aqui a ambulância Ah, só Só uma unidade, né? Eu tenho que ser o Eu tenho que fazer o O ruim da live um pouco também, né? Dá pra ser bom 24 horas, né? Olha o cavalo se escondendo da chuva Tadinho Cheio de carrapata Cavalo E-Girl É o E-Quino Meu amigo Televisão Opa, meu querido Tudo bom? Telefone pra você É a graça Desgraça É, mas você não vai dizer mais nada não Expulso Eu só quero Eu só quero um pezinho Pra expulsar Só um motivo E ainda limito a sala Me tem motivo Pra te banir Isso é porque ele faz letras, Brasil Faz letras E ontem foi convidado pra participar do Do Roda e a Roda, né? Do Marcelo E não acertou uma letra Ele não acertou É verdade Pronto, apostaram Apostei, gostaram? Não para de chover Lá vem o disco voador Do Independence Day Olha Camada de ozônio Totalmente arrebentada Agora Todos preparados Para a grande final Pode torcer daqui Me pode Você tá torcendo pra quem? São Pera E você, meu querido Guten? Ah, eu fui no Flávio Portugal Você foi em quem? Eu fui no No 1, né? Acho que eu peguei Galamentão Ele mesmo Ele mesmo Por que você foi nele? Ah, porque Ele tava com menos votos, né? Na hora que eu fui votar Ele tava comendo os votos? Comendo? Ele tava com menos gente Apostero nele, né? Daí eu fui nele, né? E você, Heavy? Você foi em quem? Fica lá, metão Também Pronto Mais alguém? Marcelo, tá aí? Marcelo já Foi embora Foi embora Machan Ah, você já falou, né? Então vamos 1990 Tumalacas Nos fundos Agora 3 2 1 Começa A grande final Das rinhas de galo Lá vai o Coronavitor Correndo Entrou num grupinho Tem outro grupo ali, ó Tem outro grupo Do Olha essa marmota Flávio E o Sampera Caralho Flávio Levou uma porrada Que foi parar lá No cercado Meu Deus Olha aí Tá até bom, viu? Tá passando Tempo levando bicada Sim Nordspear Tava morrendo Olha aí Tem fogos Tão soltando fogos Olha essa marmota morreu Coronavitor morreu Astrid morreu Lá vem o Pigalamentão Correndo Igual um miserável Tropeçou Lá vem ele Se enfiou no grupo Agora Sampera morreu Sobrou o Flávio Sobrou o Flávio O Pigalamentão Sobrou também Quem foi? Só os dois Flávio e o Pigalamentão Só os dois Meu Deus Quem ganha? Quem ganha? Eles gritam Eles são guerreiros Agora Pigalamentão morre Flávio é o grande campeão Perdi 50 tumalacas Ganhou Flávio Uma virada Espetacular Por que que esse Ah tá Entendi Vocês estão comemorando Das apostas Ganhou Flávio Cadê ele? Olha ele lá no chat Ganhei porra Todo mundo ganha porra Impressionante Aí Flávio Você disse que queria uma alegria Tá aí um pouquinho De alegria pra você Meu querido Quer entrar aqui No Discord? Deixa eu ver Dar as recompensas aqui Para os finalistas E ele disse que vai entrar Tá Apareça aí Quando ele aparecer Me avise Por favor Aí Flávio Ganhou 15 mil Atumalacas É muita Atumalaca Ou não é? Ganhei primeiro Flávio Quem é esse? Morius Quem é? Eu Flávio Eu quem? Flávio Ô meu querido Flávio Como vai? Tô Tô Melhor Tô sem depressão Agora Tô feliz Que bom A sua foto é muito bonita É um elefante morango Obrigado É um Morango Eu pensei que era o Lucena de vermelho Mas não é não Tudo bom Meu querido O que você achou Dessa grande vitória? Achei justa Justa? Que legal Apenas Vou pagar aqui Quem apostou em você 17% do Brasil É muitas Muitas gentes O que você fez Para o seu galo Vencer com tanta facilidade Digita exclamação Hack Mas não adiantou nada Porque não apareceu Nenhum hack Nenhuma televisão Nenhuma estante Ali Tá feliz? Bastante Bastante Olha Você tá em décimo lugar Você tá em décimo lugar Na tabela Porém Agora que eu vou pagar O seu prêmio Quer ver? Flávio Ih Eu vou para o terceiro Deixa eu ver 15 mil Atumalacas E agora você tá com 15 mil 895 Ninguém segura Assumiu a liderança Olha aí Que arrombado É arrombado ou não é? É É Muito arrombado Olha aí Flávio na liderança Da tabela De Atumalaca Você tem algum agradecimento A fazer? Não tem não Então ok Muito obrigado Valeu Eu que agradeço Meu querido Muito obrigado Você vai ganhar também Deixa eu ver aqui Isso aqui eu nunca dei É inédito Você vai ganhar O cargo de Acionista majoritário Por um mês Caramba Olha Você vai poder Entrar aqui Nas calls Que sempre tem A gente fica o dia Todinho aqui Falando merda A gente fica aqui Fazendo nosso trabalho Nossos estudos E ao mesmo tempo Conversando merda Pode aparecer Tá bom meu querido Valeu 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 Tamo junto Aí Brasil Flávio Grande campeão O povo está gritando Queremos meu dinheiro Queremos meu dinheiro Queremos meu dinheiro Queremos meu dinheiro Estão dizendo Flávio traficante Piga lá Metão disse Eu ia falar tanta merda Bem feito Por isso que não ganhou Caraca Caraca Então meu querido Brasil Aí risadinha Um abraço a todos E até amanhã Na live do Tem tesão O auditório já está ansioso? Então até amanhã Obrigado meus comentaristas Que não comentaram Merda nenhuma Aê Que alegria Aí o Dudu Maconheiro Perguntou de novo Que horas? Naquela lá Pô Que a gente já falou Isso 4 e meia 4 e meia Até amanhã Brasil Ah Não ia ter dominó Ah mas o Lucena saiu A Sassá também não está aqui Portugal É o pior jogador De dominó Do mundo O Heavy Metal Só joga Dead by Daylight Gluten também não gosta muito De dominó Gluten Eu até que gosto Mas depois de um tempo Enjoua E só tem o Machan Aí eu vou jogar só com o Machan Não Então a gente joga Outro dia Se eu fizer 60 anos Eu jogo Tchau Tchau Sinta pressão Neném Maré só TV Maré só Aí dentro Uau Tchau 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 Tchau